Bem-vindos a mais uma receita do canal e página Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer um biscoito caseiro. Para você que não tem máquina, que sempre me pergunta, um biscoito bem simples, bem fácil, crocante e muito macio. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui dois ovos, 100 gramas de manteiga. Para quem sempre me questiona, pode substituir por margarina? Pode, pessoal, pode substituir sim, porém o sabor da manteiga nunca a margarina vai substituir. Com a manteiga, na minha humilde opinião, fica bem melhor, tá? 100 gramas, 50 ml de leite, 20 gramas de açúcar de baunilha, 3 gramas de sal, 6 gramas de fermento de pão, pessoal, é o de pão, tá? 6 gramas, 40 gramas de açúcar e separei 400 gramas de farinha de trigo. Esse açúcar aqui, ó, que tá diferente, é o cristal, ó, podem ver, ele é para a finalização do nosso biscoito. Então, como vocês podem ver, na massa vai bem pouquinho açúcar e depois a gente finaliza para dar uma crocância nesse biscoito. Aqui é muito fácil de fazer, muito simples, é uma massa comum de biscoito, vou bater os ovos, se quiser hidratar o fermento um pouquinho antes, você pode colocar o leite nele, mas não há necessidade, não é um pão, não precisa grandes coisas, mas caso queira, para facilitar, é só colocar um pouquinho de leite, enquanto a gente bate os outros ingredientes, que ele vai hidratando e vai facilitar para a fermentação. Coloca o açúcar de baunilha, se não tiver açúcar de baunilha, você pode colocar essência, ou mesmo uma casquinha de laranja, uma pitadinha de sal, 3 gramas, o que você tiver na sua casa, pessoal, é só para aromatizar o seu biscoito. A manteiga em temperatura ambiente, ó, ela tá desmanchando, ó, conforme mistura, ela desmancha. E o açúcar. Misturo tudo, aproveita o momento e diz aí nos comentários de onde está assistindo a nossa receita, se já faz parte do nosso canal e da página, pessoal, nos siga lá na página, se inscreva em nosso canal, não tem custo nenhum e sempre tem uma receitinha fácil para você, muitas dicas de natureza, de horta, de plantar, de colher, coisas que, para você que gosta de natureza, como a gente, vai ser bem gratificante. Nos acompanhe que você vai ter muitas coisas legais para ter no seu dia a dia. Então, aqui coloquei todos os ingredientes e agora vou dar ponto a essa massa com a farinha de trigo. Só vou misturar mais um pouquinho para desmanchar a manteiga e já vamos começar a colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, pessoal, é até dar ponto, tá? Então, por isso que eu sempre digo, separei. Por que isso? Porque, às vezes, a diferença do tamanho de um ovo ou mesmo como está a temperatura da manteiga, eu digo, se for uma manteiga mais líquida, vai pegar mais farinha, se for mais firme, a minha hoje estava bem firme, vocês viram que foi até difícil para misturar, mas ela estava a temperatura ambiente, só que hoje o dia está um pouco frio. Então, tudo isso interfere no ponto da massa. Então, por isso, vão colocando aos poucos e eu mostro exatamente como fica o ponto e mostro caso sobrar farinha ou faltar, eu sempre passo para vocês. Então, aqui eu vou amassando, vamos colocar a mão na massa mesmo e na sequência já volto para mostrar o ponto. E a nossa massa está pronta. Toda a farinha, ó pessoal, não sobrou, nadinha. E a massa fica assim, ó, quase uma massa de pão, um pouco mais firme que a massa de pão, tá? Agora, eu vou deixar essa massa descansar. Eu não sovei, pessoal, eu só misturei bem os ingredientes. Vou deixar descansar uns cinco minutinhos, até que eu organizo a bancada. Vou colocar uma toalhinha aqui em cima. Cinco minutos descansando e a gente volta para abrir a massa. Nossa massa descansou. Agora, a gente vai abrir ela. Ela não cresceu, tá, pessoal? Ó, dá pra ver que ela tá bem macia, ela fica bem mais fácil pra trabalhar, mas ela não cresceu. Então, agora a gente vai delicadamente abrir. Eu recomendo abrir entre dois plásticos. Fica mais fácil, tá? Então, até pra você que tem dificuldade, é bem mais fácil, ela não gruda na bancada. Você coloca ela entre dois plásticos ou quem tem esteira. Eu vou fazer da maneira mais simples, que é pra todos conseguirem fazer. E aqui, com um rolo ou com uma garafa, a gente vai abrindo ela até que fica um retângulo, tá? É bem rapidinho, pessoal. Eu vou abrir e já volto pra mostrar pra vocês. Abri a primeira vez, tá? Não precisa ser muito fino. Menos de um centímetro, tá? Tentam deixar um retângulo. E agora, a gente vai começar a dar crocância nesse biscoito. Uma colher de açúcar. Aqui, eu tenho 100 gramas de açúcar, tá, pessoal? Eu vou dividir pra dar a crocância e folhar esse nosso biscoitinho. Quando ele vai assar, ele vai ficar todo folhado. Essas 100 gramas, a gente vai dividir na massa. E não vai ficar muito doce, tá? Não se preocupam. Então, aqui, ó, espalhei até a metade da massa. Cuidam pra que fique bem uniforme, pra não ficar a massa sem o açúcar. Esse mesmo processo, pessoal, dá pra fazer com manteiga também, tá? Mistura manteiga ou margarina no açúcar, mas assim é mais fácil. Dobro a massa e vou abrir novamente. Aqui tem que apertar bem, tá? Pra não ficar bolhas de ar. Então, coloca o açúcar, dobra a massa e aperta. E agora, vamos abrir novamente essa massa. Mesma coisa, com o rolo, só passar em cima até que ela fique do mesmo tamanho novamente. Vamos para a segunda dobrada, pessoal. Aqui também, ó. Tentam ajeitar o retângulo, tá? Eu abri o saco plástico pra ficar mais fácil pra trabalhar. E a gente vai com mais duas colheres, duas colheres e pouquinho de açúcar. Sempre o açúcar cristal, tá? Dá pra fazer com açúcar mascavo também. Mas eu recomendo esse que vai ficar mais folhado. E aqui a gente espalha até a metade, ó. Cuidam pra ficar por igual. Porque é esse açúcar que vai fazer com que a massa ao assar fique crocante, pessoal. É isso que vai dar a crocância pra massa. E não fica muito doce, tá? Podem fazer sem medo, porque eu já fiz e garanto pra vocês que não fica muito doce. E a gente dobra novamente e vamos abrir mais uma vez. Vamos fazer esse processo três vezes e aí depois a gente vai finalizar. Aqui apertam bem as pontas pro açúcar não sair pra fora, tá? E fecho novamente que nem eu falei, ó. Aperta bem pra sair o ar. E vamos abrir mais uma vez. E vamos colocar na terceira dobra. Mesma coisa, ó. Duas colheres, mais um pouquinho. Esse aqui eu vou deixar pra finalização. A gente espalha bem na metade. Dobra a massa e abre. E aí eu volto pra mostrar pra vocês a finalização, cortar, como vocês vão cortar. O meu forno eu já liguei, pessoal. 180 graus. Porque assim que eu cortar, não precisa ficar esperando ela crescer, tá? O forno a 180, não mais quente que isso. Pra que aí ela vai assar e ela vai crescer. Porque é fermento de pão, né, pessoal? Então, vai crescer com o tempo que ela vai pro forno. E a finalização. Vou colocar todo o açúcar restante das 100 gramas. Agora aqui a gente vai espalhar em toda a massa. Porque eu vou cortar ela pra colocar na assadeira, tá, pessoal? Então, esse aqui é o acabamento. Pra quem gosta de canela, pode colocar um pouquinho de canela aqui em cima. Eu não vou colocar, porque aqui em casa não gostam. Se for olhar, ficou até pouco açúcar aqui pra essa última camada. Mas espalham bem, que esse é o crocante final, ó. Eu vou até pegar mais um pouquinho pra colocar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, porque senão não vai ficar legal. Então, sempre que acontece alguma coisa assim, eu vou passar. Que vale mais a pena eu pegar mais umas 10 gramas de açúcar, do que deixar sem uma parte. Já volto pra cortar. E aqui o açúcar, então, pessoal, ó. Vamos espalhar bem certinho. Pra dar um acabamento legal. Peguei mais uma colher, depois eu peso pra ver quanto que foi nessa uma colher. Pra passar bem certo o peso pra vocês. Tenho uma assadeira untada, levemente untada, pessoal. Porque é uma massa amanteigada, não precisa muita gordura. E a gente vai cortar. Se quiser cortar com cortadores, com uma faca, com um copo. Eu vou cortar com esse cortador, porque ele fica bem bonito, tá? Então, aqui é bem fácil. Faça o formato que você quiser. A espessura, pessoal, olha aqui, ó. Antes que eu esqueça. Um meio centímetro, mais ou menos, tá? E agora, então, vamos cortar. Esse cortador fica bem bonito. Isso aqui a gente compra nas lojinhas de R$ 1,99. É bem baratinho e fica com um formato bem bonito no corte. Corto as beiradas, pra ela ficar toda por igual. Vamos fazer aqui, ó, bem bonitinho. Tiro essa massinha. E aqui a gente corta do tamanho que você quiser. Como você gostar. Delicadamente, porque é uma massa bem macia, bem delicada. E vamos cortando os nossos biscoitinhos. Olha que lindinhos que vão ficar. Uma massa bem gostosa de trabalhar. Vamos fazer quadradinhos, pessoal. Se quiser fazer ele mais compridinho, como você quiser, tá? Que fica a seu critério. Olha que lindos. E quando ele assar, ele vai abrir as camadinhas aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas fica todas as camadinhas nas três dobras que a gente deu. E assim, eu vou colocando aqui na minha assadeira. Quando estiverem todos cortados, eu volto pra mostrar pra vocês. Levando ao forno, pré-aquecido, 180 graus. E logo, logo, em 12, 15 minutos, vamos ter os nossos biscoitinhos prontos. E olha que lindeza, pessoal. Olha o que é esse biscoitinho de bonito. 15 minutos a 180 graus. Agora, no último minuto, eu liguei o dourador. Não liguei no começo de assar. Deixei pra ligar só no final, pra dar essa corzinha nelas. Vou retirar e já mostro pra vocês. E olha que lindeza, pessoal. Rapidinho de fazer, fácil. E fica essa maravilha, ó. Bem assadinha, tá? Aqui é um pouquinho do açúcar que se espalhou. E aí, ele fica esse crocante. Muito crocante. E olha no meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Super macia, ó. Tá quentinha ainda, ó. Mas você pode ver as camadas. Olha, pessoal. É muito legal esse biscoito. Não deixam de fazer. Depois de frio, armazene num pote devidamente fechado. Que com certeza ele vai manter essa maciez e essa crocância. Por hoje era essa receita. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Ficam todos com Deus. E até a próxima receita.